No vídeo de hoje, eu vou chamar o Sonic para trocar de corpo com ele no mundo do Minecraft Com isso, eu vou poder utilizar todos os poderes do Sonic Vou ser realmente muito, mas muito rápido Enquanto o Sonic vai ficar no meu corpite lindo e lento E aí, vocês são novos aqui no canal? Se vocês morrem, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like Muito bem, Matheus, hoje é dia de experimento, cara Ah, experimento de novo, cara? Tá, eu que vou comandar, né? Ah, é claro, é claro, porque hoje eu irei trocar de corpo com o Sonic Eu tô até empolgado por causa que eu quero ver como que são as habilidades do Sonic, Matheus Eu acho que ele corre bastante, bate um pouco forte e é isso Eu acho que não vejo nada de mais dentro O Knuckles é muito mais legal É sério isso? O quê? Tô falando a verdade Ah, o Sonic é bem mais rápido do que o Knuckles Ah, tá bom então, vai Cadê ele? E falar, em Sonic? Aonde é que ele está? Não é chamar um Z ali, galera? Já faz tempo E pra um cara tão rápido assim, chegar atrasado, eu vou te dizer, hein? É como que você... Ah, olha ele, olha ele Opa, cheguei Que vergonha só agora É Chegou só agora Com toda certeza Ai, desculpa, galera É porque no meio do caminho Olha só o que eu fiz Eu passei lá no México Comi umas tortilhas Daí eu também fui lá nas cataratas do Niago De apreciar aquela vista maravilhosa Daí eu dei uma volta da minha passada na casa da minha avó E tô aqui Oi O que? Você passou no Japão, cara Come lá Ah, eu passei lá Mas, nossa, lá é muito bonito Você viu, garoto? Com certeza Ele tava lá todo saltitante nos prédios Mas, ó Por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, gente Eu dei uma volta muito legal Ah, caramba Sim, tudo bem Mas, o importante é que você chegou agora, Sonic Pois nós precisamos da sua ajuda É, eu tô percebendo O que é que parada é essa daqui? Alguém pode me explicar, por favor? Bom, digamos que essa aqui seja uma nova máquina Uma experiência minha e do Matheus Nova e renovada E agora, ela é uma máquina Aonde eu, Speed Bill, serei a cobaia Eirei trocar de corpo com você Comigo? Aham Não, não, não Ninguém me falou de trocar de corpo comigo Só me chamaram porque Ai, precisamos da sua ajuda Eu não tava sabendo disso, não Ah, olha aqui, Sonic É muito fácil É só entrar aqui Esperar um pouquinho E já era Você trocou de corpo É, ué É só esperar Não vai doer nada Às vezes só uma pontada assim no seu bumbum Alguma coisinha No coração, sei lá É, caiu um raio na sua cabeça Mas quem é que me garante que isso daí vai funcionar? Isso é uma troca de corpo Olha, relaxa Por causa que eu e Matheus Já viramos especialistas nisso Nós já fizemos várias experiências Já trocamos de corpo com o Glenrock Freddy Com várias animatronics O Hug e o Hug, cara É isso aí Eu e o Speed somos físicos Da ciência muito famosos É, isso mesmo Nós já estamos quase pra ganhar um prêmio Nobel da Paz É isso aí Eu não sei Eu não sei Tá, eu vou dar esse voto de confiança pra vocês Já que eu vim até aqui, né Não vou vim à toa Vamos lá, vamos lá Uou, beleza Então, ó, Sonic Já pode entrar aqui Pode entrar, pode entrar Entra com cuidado Isso, agora O senhor Speed entra aqui Opa, pode deixar Eu tô empolgado E aí, Sonic Você tá empolgado também? Nem um pouquinho Na verdade, eu tô até um pouco Quanto nervoso, sabe Eu não sei se isso vai funcionar ou não, hein Vocês têm mó cara de otário Que? Ota... Olha só a audácia dele, ô Matheus Eu ouvi isso aí, cara Eu acho que, sei lá Enquanto ele trocar de corpo Eu vou deixar ele no seu corpo eternamente É o quê? Uma boa Não, não, não Ó, ó Vocês sabem que ele está nisso daqui, hein Opa O que é isso? Ah, eu não escalo não, hein Pois é É mentira, brincadeira Hum, bom saber Vai, vai, vai Isso, isso Tá bom, Matheus Pode arrumar as coisas aqui E pode contar Que eu já tô preparado, hein Tá, peraí Pontinha de mais De menos Aham Vamos ver se o sono que é bom mesmo Aham O quê? Três Vezes quatro Três vezes quatro? Aham Quatro, quatro, oito Com mais quatro Nove, dez, onze Ah Errou? Errei É doze É isso aí Eu não sou muito bom de matemática Eu sou um oriço Ah, tá bom, pessoal Tudo pronto Vai 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 Ai Meu Deus Por que que é tudo tão alto? Ah Por que que é tudo baixinho? Uou Eita, o que é isso? Então Meu Deus Eu me transformei no Sony Galera, olha só isso aqui, meu Meu Deus Olha só Que maneiro Oi Olha só Eu tô literalmente muito rápido Olha só Uuuu Ai, volta aqui com o meu corpo Isso é perigoso, cara Oi Ó, fica aqui, ó Na frente dos meus olhos E não sai daqui, hein Opa Talvez eu tô aqui Eu sei como é isso A velocidade é incrível, né É Literalmente Eu não cheguei aqui agora Ô, Matheus Eu Speed Sou o Sonic Não, eu sou o Sonic Na verdade Eu que sou o Sonic Não, o Sonic isso é eu Só que eu tô no corpo do Speed, entendeu É isso Eu que sou o Sonic aqui, ó Você não consegue nem bater, ó Agora tá se achando, ó Nossa, mas você também com esse corpo aqui É muito lento Que que é isso? Olha Olha Pra você Ó, pra sua opinião O meu corpo é o mais atleta possível É o corpo que tá mais em alta forma Porque eu sou um atleta de alta performance Ah, é? Não acredito nisso não, Sonic Eu também não acredito nisso Vamos apostar uma corrida, então Vem cá, ó Vamos Ah, vamos apostar uma corrida Ah, o Matheus também quer? Vamos Então, beleza Vamos bater a fundação ali Pode ser? Ok 3, 2, 1 Valendo E já Vai Ô, galera Eu sou mais rápido que você Que que é isso? Esse corpo aqui é o corpo mais lento do mundo Olha aí Você não tá correndo, você não tá correndo direito com o meu corpo Porque o meu corpo com toda certeza é bem mais rápido do que o Matheus Que nada Eu perdi pro Matheus, esse corpo aqui é um lixo Que que é isso? Que Olha como você fala, mocinho Isso não está certo É logicamente que o meu corpo é bem mais rápido do que o Matheus E bem mais bonito até Você fala isso porque você tá no meu corpo, né? Não, eu tô falando do meu corpo Corpo do Speed ali, ó Esse aqui? Aham Mas eu acho que poder Esse aqui poderia ser meu novo corpo Eu acho que é legal, olha só Eu sou tão rápido que eu consigo até escalar a parede, olha só Desce já daí Senão eu vou começar a fazer umas coisas que não são nem um pouco legais com esse corpo Cadê você? Uou Eu tô aqui Aqui aonde? Aqui atrás de você Ó, ó Chega, vamos Caramba Ai, meu corpinho Olha o bocado aqui, hein Não, você ficou maluco Aí, Speed Mas relaxa O que? Se você gosta de um corpo feio e fedorento, eu acho melhor você ficar com esse aí mesmo Peraí Feio e fedorento, olha só São lindos tons de azuis Com uma bota super estilosa Super velocidade E escala Super raciocínio Super estiloso É tudo de bom, meu corpo Fala sério Olha esse cara aqui Olha isso aqui, ó Ele tá usando um supissório E uma gravata borboleta Que treco é esse? É moda O nome disso é moda Se você não sabe, não argumenta, tá bom? Por causa que é moda Agora, peraí Eu tô assistindo alguma coisa Assistindo o quê? Eu tô sentindo alguma coisa Parece que Parece que Quê? Como é espreio ainda? Não, ele tá mais feio Eu fiquei loiro É, você Eu pintei o cabelo, olha só Meu cabelo, você se transformou no Super Sonic Como que você fez isso? Caramba O quê? Olha só, você queimeu Você tá vendo isso, Sonic? Uh Então, olha isso É claro Você pode fazer isso? Eu posso fazer isso Quando eu tô transformado no Super Sonic Mas como que você fez pra se transformar nele? Você precisa fazer esmeraldas do caos Esmeraldas do caos? Uou Eita, eu tava aguardando pra zoar você e o Knuckles Mas é que eu acabei deixando as esmeraldas do caos no meu inventário Caramba, isso é muito perigoso Você não faz ideia do que as esmeraldas do caos podem fazer É nada Será que se eu tivesse no meu corpo normal Eu poderia me tornar o Speed Loiro? Não, de jeito nenhum Já pensou? Eu tô cansado de ser esse humano lento aqui Que eu tô agora Vou voltar pro meio e voltar pros nossos corpos Vamos? Ah, eu não quero não Eu tô me divertindo demais com isso aqui Uh Aí, Xuxa Ah, o que foi? Que tal eu tirar o seu sofrimento, hein? Como assim? É, você sabe Tirar o seu sofrimento Uou Que sofrimento? Deixa, Super Sonic Ó, é o seguinte O Matheus disse que vai tirar o meu sofrimento De tá num corpo tão leve e fraco como esse É isso aí, eu posso? Olha aqui Pode, mas eu não tenho... Entendeu? Não Você ficou maluco, você vai bater no meu corpo Calma, mas ele quer... Ele não quer mais o corpo, eu vou fazer o quê? Não Mas quem vai sentir isso sou eu Bora É, ele vai estragar o meu corpinho lindo Olha só, Carinha Tão bonitinha dessa, velho Olha só que coisa feia Então Speed, já que você ama tanto o seu corpo assim Que tal eu voltar pra ele? Ah, não quero não Então ele nem gosta tanto assim desse corpo Então vamos dar um jeito É, vamos dar um jeito Toma O quê? Vai Toma O que você fez? Eu acabei com o seu corpo Matheus, eu vou acabar com você, Zé Ruela Olha a força do Super Sonic Calma aí Calma aí Lá vai eu Olha só o meu poder O Sonic, eu sou o Sonic agora Não tem jeito, Matheus Eu sou poderoso o suficiente Até mesmo Para te derrotar Que história é essa de você ser o Sonic E poderoso pra derrotar ele O Sonic nunca faria isso Ah, não? Não, então cadê o... Cadê o Dr. Robotnik? Cadê, cadê ele? Cadê eu? Eu sou o Sonic Cadê o RoboDotnik? Pera aí Isso aí é uma imitação Ele tá fazendo um sotaque muito ruim, eu acho Ai, caramba Cadê você? Tá bom, eu não sou assim com o M de jeito nenhum Sonic, eu acho que subiu a cabeça o poder, hein, cara Vamos trocar de corpo antes que ele, sei lá, enroqueça A velocidade faz mal pra cabeça Tá bom, tá bom Vamos trocar de corpo logo Tá, agora que eu posso entrar de qualquer jeito Aqui, ó Eu já me enjoei desse corpo E o corpo do Sonic é muito pequeno Eu não aguento se baixar igual ele, não É, isso mesmo Você não aguenta Agora vamos trocar de corpo Então vamos lá, Matheusão Pode apertar a máquina Pode iniciar Hum, pode mesmo Certeza? Aham, tô preparado De ambos os lados Aham, vai, vai Tá, vamos lá Não aguento mais Vai Canta comigo, pessoal Pra passar o tempo Só liga esse negócio logo Eu não aguento mais ficar desse corpo É, vai logo, Matheus Tá bom No 3 Três, três, vai Ai, meu Deus Ai, finalmente meu corpinho lindo Ai, que saudade Olha só Ai, meu corpinho lindo de burro Foi mal, é que eu me desacostumei Mas olha, ainda bem que eu não corro igual um cara todo apressado Agora eu tô aqui, eu posso seguir minha vida tranquilamente Como assim, você ficou quase que um maluco completo com o meu corpo, hein? É que nada É que eu virei um Super Sonic, é muito legal ficar voando por aí É, com certeza O que? O que é que a gente fazia uma corrida agora? É sério isso? Uma corrida? É, só que Seguinte, já que a gente fez a nossa experiência, deu tudo certo Você trocou de corpo comigo, eu troquei de corpo com você Tals, papum Vamos fazer uma corrida Eu vou fazer uma corrida pra festa do Japa Você sabe qual é que é? Japa Japa? É, então, olha aqui, tá de noite e tal Eu acho que eu vou pra festa do Japa Japa cama, valeu, galera O que? Ai, toma até zoopos na corrida Eu vou, sei que eu vou provar Até a fundação Até a fundação 3, 2, 1 Toma a fundinha Vai! Uuuuuh Corre, eu sou o Espírito Com toda certeza Eu irei ganhar, Matheusão Vai daqui Valeu, hein, me ajudou Ah, que droga Ai, ai, eu tô falando Era o Sonic Eu sabia Correr com o meu corpíteo Eu vou, sei que eu tô falando Eu amo spice